Oi gente, tudo bom? Então vamos começar mais um vídeo de Ipsy! A Ipsy do mês de junho chegou faz um tempo já, eu tava sem tempo pra gravar, até peço desculpas pra vocês pela demora Mas enfim, vamos agora ver o que veio afinal dentro da Ipsy Se você não sabe, a Ipsy é uma dessas caixas, essas bags por assinatura, sabe? É super baratinho, eu vou deixar o link aqui embaixo, é só você acessar o blog Pra você ter todas as informações de como faz pra acessar a Ipsy, tá? Então é isso, vamos lá, preparados para saber o que veio, para ver o que veio dentro da Ipsy do mês de junho? Vamos lá? Oi gente, tudo bom? Oi gente, tudo bom? Então vamos lá minha gente, vamos ver o que veio dentro da Ipsy deste mês Ó, deixa eu mostrar primeiro, perdi a prática Já ia puxando, né? O cartão tá aqui Ai, que legal, olha, dá pra ver? Bem Ipsy escrito É de neoprene Então vamos abrir a Ipsy Ai, olha que legal, tem um zíper laranja e o cartãozinho É uma coisa bem verão mesmo, porque a gente tá em verão, a gente tá entrando no verão aqui nos Estados Unidos Então é sobre verão, essa Ipsy Eu adorei o cartão, achei super legal esse laranja E eu amei essa Ipsy de neoprene Não sei se vai dar pra vocês verem Dá pra ver o Ipsy bordado, mas aqui ó, o material dela, tá? Eu acho que é pra você levar pra piscina e tal Vamos lá Primeira coisa Que isso, Zez? Oh, adoro! Máscaras faciais Tá muito na moda máscaras faciais agora E com certeza eu vou testar Porque quero testar muitas máscaras faciais Oh, essa é de pepino Muito bem Máscaras de pepino são ótimas Essa tem vitamina E pra todos os tipos de pele E essa daqui Tem vitamina E pra todos os tipos de pele também Então vieram essas duas máscaras de beleza Depois que isso Ah, é um esmalte, meu Deus Vamos ver Ai, que linda a cor Olha Vamos ver como que vai ficar Achei linda a cor Não tem nome É uma mostrinha Depois Vamos ver o próximo Opa, mais uma máscara Então vieram três Achei super boa Essa é do que? Essa é revitalizante Meu, achei super legal Que vieram essas máscaras todas De beleza O próximo produto Ai, esse produto é fantástico Eu já tenho Eu já usei Eu já uso É um primer da Smashbox É muito bom esse produto De verdade, gente É um dos melhores primers que eu já testei Esse daqui é bom pra todos os tipos de pele Inclusive pra quem tem pele oleosa Porque ele é oil free Tá Ó, ele é oil free E ele é ótimo pra todos os tipos de pele Eu já uso esse primer É muito bom O que que é isso, Jess? Isto daqui tá me parecendo Uma sombra Deixa eu ver Abra assim Ai, que legal Olha É uma sombra stick Ai, eu adoro esse tipo de sombra stick Hein? Achei bem legal Vamos ver a cor? Vamos lá Vamos lá Próximo produto O que que é isso? Ai, gente Agora tá uma moda esse negócio de sobrancelha Isso daqui é para sobrancelha Ah, é para preencher a sobrancelha Ah, é para preencher a sobrancelha Ai, adoro É da It Cosmetics Nunca testei nada dessa marca Eu sempre fui super curiosa Para testar as coisas dessa marca Aqui tá, ó É um lápis para sobrancelha Ah, vamos ver se a cor é boa Acho que vai ficar claro para mim Vamos ver Vamos testar É um lápis para sobrancelha Essa daqui Essa sombra Achei super macia O primer E este produto para sobrancelha Essa é a Ipsy de junho Então é isso, minha gente Essa foi a Ipsy do mês de junho Espero que vocês tenham gostado Se você quiser informações de como assinar a Ipsy Quanto custa Como é que funciona É só acessar o link que tá aqui embaixo No box de informações Você vai lá direto no blog E tem tudo explicado para você, tá bom? Se você gostou desse vídeo Pode deixar o seu gostei para mim Para me ajudar na divulgação Eu quero também saber o que você recebeu na sua Ipsy Deixa aqui nos comentários que eu quero saber, tá bom? Antes de encerrar o vídeo Eu queria mandar um beijo para o Jean Que é do fã clube Tietz Dona Consumista lá do Instagram Se você ainda não segue o perfil Eu vou deixar o link aqui Eu vou deixar o nome aqui para vocês, tá bom? Muito obrigada pelo carinho De sempre A gente se vê em breve, então Beijo Tchau